Olá, são amigos da partida de hoje, você dá um pedinho para mim, regula para mim se tiver algum efeito ligado, pode desligar efeito, e agora eu vou te deixar nascer, isso, aí o violão também, chega sem dó o violão aqui para mim, meus irmãos, para quem ainda é um pastor, o chinelo é grande, para quem já viu a noite, eu não consigo enxergar nada, mas eu aprendi que existe uma lei chamada lei da compensação, eu não estou vendo, mas eu estou vendo, eu não quero saber, eu vou um pouquinho, eu não estou vendo, mas eu creio, entendo agora, você não precisa de ver, você precisa de creio, e um dia é o fim da promessa que o céu, apóstolo Fabiano, fez para mim, que promessa foi essa? Eu acredito que mediante a minha deficiência física e visual, eu seria um adorado. Você quer como ficar? Porque eu acredito no Deus de promessa, no Deus de vida, no Deus que conhece nosso coração. Eu não posso ganhar nada, porque eu acho que nem é um adorado. Eu acredito que não posso ganhar nada. Se não tem motivo pra mudar A palavra é que esse Deus morre Uma vez não adoro pelo que Ele faz Mesmo comente É que eu adoro pelo que Ele quer Mesmo comente O pior Você não tem motivos Meu Deus, meus filhos, diz a mim O que você vai me ver Eu não adoro Vem cá Se de repente adorar Eu não vou me levar Mas eu vou adorar Meu Deus, meu Deus, meu Deus O nome do César 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 Liga! Se não tem os filhos para andar Aba para esse Deus E para o fim Ai, eu sou Filho, filha! Filho, filha, filha Filho, filha, filha Filho, filha, filha Filho, filha Filho, filha, filha Filho, filha, filha Filho, 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 filha Amém. Eu tinha mil motivos para reclamar. Eu nunca pude ver o rosto da minha esposa. Eu nunca pude ver o Eugelista Rondael. Eu nunca pude ver os seus filhos. Nunca pude ver os lugares de novo. Eu tenho que passar. Mas um dia. A trompeta vai tocar. Trabalho, trabalho, trabalho e na nossa senhora. E até ele me chamando a coroa, mãe. Me chamando a coroa. Eu vou dizer que valeu a pena não ter curado por não enxergar. Valeu a pena não ter curado por não ter a nossa saudade. Valeu a pena ter cantado em muitas igrejas e mesmo não tendo ver com ninguém e ficar sentindo a tua presença. Sabe o que eu falo é um senhora, um senhora, eu estou reclamando demais. Porque o que a minha visão não me dá, a compensação que Deus me ensinou a tocar mais de 14 instrumentos. Eu posso não ler a minha filha. Coração 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 Deixa eu ver a sombra Nunca me Diga Você Diga Vem Viva Sobre Coração Eu quero que você possa ganhar tempo Basta Somente Ele Coração Eu Coração 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 Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Amém. 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 Eu vou para nas pia, ela é desculpa, ela é desculpa, ela é desculpa, ela é desculpa, ela é desculpa. Porque eu tinha perguntado para mim, ô, Dário, onde você vai com esse gelão? Você pensa que vai chegar ao outro? Eu tinha perguntado para mim, será que com esse gelão você toca? Falaram com essa não, mas quando eu ouvi a voz do papai, com essa sim, quem disse, foi eu, foi eu. Jesus está dizendo para alguém aqui, quem disse que é para você parar? Quem disse que é para você desistir? Sabe o que Deus falou para mim, o que eu estou sentindo aqui? Eu estou sentindo que está chegando Uma novidade Para quem? Para minha vida É uma promessa Para ti Esperar Desejada Que a mentira Está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade Eu só quero chorar Eu só quero chorar Eu só quero sofrer Mas no amanhã E minha fé E minha fé E com essa Pois o meu Deus Eu já quero chorar Eu só quero chorar Mas o ar amanhã virá e me oferecer Será, será, será eu vou enxergar Quando o meu Deus lutará Não vai ser aqui, meu Deus do céu Não vivo pela vida Não vai será que ter uma venha Eu choro em mim Eu não diga Vem cá Vai eu para Noah Eu nunca Vem eu sou domain Eu não diga Eu estou diga Vamos, vamos Eu tô dizendo aqui Quem te prometeu não foi o vizinho Quem te prometeu não foi o evangelista rodoberto Não foi o agosto do meu vizinho Mas quem te prometeu já voando no céu E quem te prometeu já voando no céu A terra que se não faz elefício se E quem te prometeu já voando no céu O que é o evangelista rodoberto E quem te prometeu já voando no céu O que é o evangelista rodoberto Quem te prometeu já voando no céu E os que prometeu já voando no céu Ouve o agosto do meu vizinho Eu só vou te levar E não tinha jeito para mim Eu ia aparecer Mas o céu tem uma promessa Para a tua vida Ela ainda não está garantida Nem diz que não Vai ver que Deus vai dar um sim O meu levo no céu ec�ventura pra você As direções fazendo fechadas O caixão vai ser guardado Você não percebe nada Que é mesmo que você esteja aí Agora ele me love Eu sou o meu levo no céu Cuantarece a obra Eu sou o meu levo no céu Alma Ellie Eu mantenho aia Venha nessa rapada Viva porquê Eu Надalee alongando em Não é pra volta de novo, é pra vida, viu? Eu vejo as algemas que estão abrindo hoje Eu vejo portas de beneficiário sendo aberta hoje E Deus está dizendo, meu, que está rico Que o que Jesus promete me cumpre Você não está vendo a saída, está vendo, meu irmão? Eu também não fiz saída pra ver a eficiência, não Mas enquanto a terra acabar, eu te chego, não O céu me deu uma esposa O céu me deu dois filhos O céu me deu amigos Eu estou aqui com uma sofá Eu estou aqui com a bandeja que está rolando É, com a missionária Maria Com a família dos meus amigos O céu me levantou, rolando essa honra do meu ministério Enquanto alguém estava dizendo Eu não acredito que aquele cego canta Eu não acredito que aquele cego toca O céu estava dizendo Eu vou levantar o bem que acredita no impossível Eu já digo que você já está Olha aí Deus não querá Quando a gente ia para mim a calma Quando as minhas vozes se levantaram Aí, com a terra Deus, com Deus, eu quero irá Deus não quer irá Deus, com Deus, Ele vai cantar Deus, com Deus, Ele vai cantar Olha a Deus, olha a Deus, o cara me acingą Olha a Deus, o cara me c strategic Olha a Deus, o cara me intera Hoje é o sol de ali E a gente não vai dar o pôs É pra nós, é pra nós É pra nós O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?